O rap moçambicano, o rap moçambique, e várias questões da linha abissal que o meu aventura fala sobre como essa linha abissal vai aumentando e vai se refletindo, duplicando, triplicando e etc. O rap é uma sigla que significa Hitman Poetry, que nasceu nos Estados Unidos, na década de 70, que faz parte de um movimento maior que é o hip hop, que envolve o break dance, o MC, o DJ e o MC, o DJ, o break dance e o grafite. Então são os quatro elementos fundamentais do movimento hip hop, que nasce nos Estados Unidos, no bairro do Bronx, em Nova York, na época era conhecida como o lugar mais perigoso do mundo, sobretudo pelo mundo norte-americano, né, que é tipo assim, o mundo é só eles. Voltamos à primeira. Então era conhecido como o lugar mais perigoso do mundo, porque estava num momento de crise e etc. Uma crise urbana, violência, disputa entre gangues e o África Bambata vê que a disputa se resume muito a, tipo, a grafitar, a ver quem ocupa o outro território. Então ele reconfigura aquilo ali para se fazer uma disputa artística, dentro do movimento hip hop, que aquela disputa violenta se transforma na disputa entre os bairros, entre uma disputa artística e etc. Então, o movimento hip hop, ele nasce lá nesse contexto de crise urbana, porém, depois ele vai se amplificando para vários países. Na década de 80, há uma turnê, primeiro ele sai do Bronx, para depois se expandir para todos os Estados Unidos, depois tem a turnê do hip hop pelo mundo, França, Inglaterra, e depois a expansão dos filmes de breakdance, e daí as pessoas em outros países começam a se identificar com o movimento hip hop pela primeira questão da, por ser muito inclusivo, sobretudo o rap, ele é um ritmo musical que você não precisa ter tanto conhecimento técnico musical para produzir. As pessoas fazem uma batida que pode ser... e você vai rimando a partir disso. Inclusive eu faço rap sem conhecer nada de música, tecnicamente, no sentido de nota musical, etc e tal. Isso aí, as pessoas vão fazendo, ou fazem um freestyle, tipo, vou fazendo o meu free, mandando agora o som aqui e tal. E isso já foi rap, porque você rimou 3x4x4 e daí foi seguindo. Então, essa característica de inclusividade, ela deu um empoderamento em vários bairros do mundo. E o Price, o Emmett Price III, um teórico dos Estados Unidos, ele coloca como o movimento negro mais popular do mundo, no sentido que ele nasce com essa identidade e ele também se adapta às várias realidades globais, no sentido que, se mantém essa questão da rima, porém, ele é inclusivo de caber tudo, no sentido que, tipo, a base da música, ela, se mantém essa estrutura de 4x4. Ei, ei, o, ou, 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 ou. O que é que vai diferenciar uma música de rap para a outra? As pautas locais e os simples. Os samples é um recorte que o produtor de rap faz de outro ritmo para manter a essência, para se fazer um diferencial, no sentido que ela vai se manter essa batida 4x4, mas pode colocar forró, jazz, rock, samba, o que você quiser colocar, tá ligado? Marra-benta, então ela vai se manter uma essência ali, depois você vai ser uma mistura entre essa batida e o que foi sampleado, que é o recorte musical de outra música para colocar no rap, no sentido que direito autoral esqueça, a pessoa vai lá, rouba mesmo e coloca a música, tipo, no Brasil até, fugindo um pouquinho mais, No Brasil, o primeiro rapper, um dos primeiros rappers, que foi o Cabal, que assinou com a gravadora, ele passou a, ele assinou com a Sony e ele passou a pedir autorização dos samples, tá ligado? Ele enviou para Toquinho, para Chico Buarque, para samplear, aí tipo, perdeu a graça do sample, tá ligado? Eu sempre lembro, porque é aquele movimento periférico que você vai fazer a sua música, sem, vai fazer a sua música da periferia para a periferia, sem ir para as grandes gravadoras, sem ir para a rádio e, tipo, não vai ser cobrado direito autoral porque os caras sequer vão conhecer que essa música rola. Até no dia que, 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 que teve a Adriana Calcariota aqui, eu falei lá que o pessoal, tipo, sampleou a música dela na década de 90, na música de rap, e ela, tipo, ela não tinha conhecimento, tá ligado? Porque é coisa que, e a música foi na década de 90. Então, é nesse sentido do sample, para, para, para se manter essas características, de, 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 de modificar uma letra a outra, tem a questão das pautas e também tem a questão de colocar também fala, no sentido que no meio da música vai, é, se colocar uma fala de Samora Machel, ou uma fala de Boaventura, que tem uma música de, uma música do Rap de México, uma fala minha, tipo, você pode colocar as falas e daí depois você vai fazendo o sketch, que é aquela volta, tipo, assim, eu falei, a linha abissal, lelelelelinha abissal, lelelelinha abissal, lelelelinha abissal, lelelelinha, aí, tipo, vai voltando essa questão, é, música é de escondidinho, então daí vai modificando essa música e o espaço criativo, que você pode colocar o que você quiser, é, para sampliar. E o pensamento abissal de Boaventura é aquele conceito que coloca que existe uma pessoa, um grupo social que é reconhecido como cidadão, que tem todos os direitos, e outro que é abissalmente excluído, né? Nesse sentido, eu vou utilizar a maximização disso, enquanto, é, aquele movimento que é considerado periférico, vai se maximizando e vai se criando linhas abissais dentro do próprio movimento. Então, essas linhas abissais, elas possuem características geográficas, a questão do norte global, onde foi, onde, onde pensou-se e produziu a colonização, e o sul global, então ele propõe as questões dos diálogos sul-sul para a emancipação, para a formação da globalização contra a hegemônica, mas também ela se configura em gênero, em raça, economia e etc. Então, propõe quatro bases, né? A teoria das epistemologias do sul, que é a ecologia dos saberes, que é configurar a teoria com arte, com conhecimento feito das ruas, então, porque, tipo, todo conhecimento, ele é um conhecimento e um desconhecimento, porque ele não contempla tudo, uma teoria geral nunca vai contemplar tudo, então, o artista é aquele que atravessa a linha abissal, no sentido que ele dialoga com o centro, ele conhece o centro, porque a música dele, periférica, chega ao centro, muitos artistas passam a ser esse exemplo, mas também ele está no convívio da periferia, os artistas, sobretudo os artistas interventivos, como eu vou colocar mais exemplos a seguir. E existem as ausências que não são contempladas nas sociologias, e nisso transforma numa emergência, que é, tipo, mostrar essas várias histórias que, tipo, não são consideradas muito acadêmicas, mas aí a gente vai conversar sobre elas. O contexto de surgimento do REC moçambicano, ele surge na década de, tipo, o REC, como eu falei, surge na década de 70, no Brasil ou em Portugal, ele vem na década de 80, em Moçambique, e eu, sobretudo nas minhas pesquisas, ele chega na década de 90. Por que ele chega na década de 90? Porque havia um acordo entre a Alemanha Oriental e Moçambique para exportação de serviços, no sentido que os trabalhadores moçambicanos iam trabalhar lá na Alemanha, depois houve a queda do Moro de Berlim em 91, o pessoal volta para Moçambique. E daí trazem vários hábitos, costumes, ou como quiser falar, tipo, traz várias coisas além de fora, né? Tipo assim, traz isso e isso. E nisso traz o rap também. Então, o rap, no mesmo momento do rap, sai com os filhos desse pessoal que trabalhava na Alemanha. E... Se eu for falando, eu vou misturar várias coisas. é melhor o que tem ali. Então, é... Interessante é que o rap moçambicano, imagina, a população, era mais de 50% da população era analfabeta. Porém, a referência que tinha eram os filmes de beitredense e o pessoal que morou na Alemanha. Aí o rap era feito em inglês. Imagina quantas pessoas falavam inglês na época. Eu chuto menos não conseguia. Não tenho nenhum dado estatístico. Então, era um grupo muito específico que se fazia... Em Moçambique? Em Moçambique. O início do rap moçambicano era feito em inglês. Porque era o pessoal que morou na Alemanha e o pessoal que pegou um grupo muito pequeno que teve acesso aos filmes de beitredense. Porque, tipo, a questão... O acesso à televisão, o acesso à internet, o acesso a tudo isso que eram os primeiros efeitos da globalização era muito restrito. Então, aí o nome dos grupos era, tipo, Bronx Clan, que era, tipo, Bronx dos Estados Unidos, só que, tipo, meu grupo, tipo, assim, Rappers Units. E daí, o interessante é que eu entrevistei o Elton Leonel, quando você é pespioneiro, ele disse... Rapaz, vou lhe confessar. A gente não sabia o que estava falando. A gente tentava repetir o Tchupac, tentava repetir o pessoal que fazia nos Estados Unidos. Aprendi umas palavras ali em inglês e fazia... A galera só queria imitar os hábitos que vinham de fora. Sequer tinha percebido que era rimado, era, tipo, assim... Então, as músicas eram muito assim, era para aprender inglês naquele ritmo que era norte-americano e etc, que era de fora. Então, o Moçambique conhece as características, né? Quando você vai ver os documentos que falam sobre o início do récord do Sambicano, a história é muito centrada em Maputo. Então, eu vejo a primeira linha bisal aí. Porque o pessoal da Beira, o estado que ele falou, o pessoal de Chimoio, o pessoal do Tete, disse, não, a gente já fazia récord na mesma época, tá ligado? Então, por que a história é concentrada lá em Maputo? aí eu vou falar depois, os veículos de comunicação centrado em Maputo, tudo isso. Então, a gente faz os diálogos sul-sul, né? Porém, o pessoal que fazia a mesma arte no interior se sente excluído. E isso é a mesma coisa também no Brasil, tipo, a história do rap brasileiro é contada a partir de São Paulo. Então, eu entrevistei Hertz, do Maranhão, e Gog, de Brasília, e disse, a gente fazia na mesma época, velho. Agora, os livros só colocam a pioneirismo em São Paulo, tá ligado? Então, essa é a linha abissal entre, no Brasil, em Moçambique, e Angola, e em Portugal, na capital, no Brasil, na cidade de maior concentração econômica, industrial, que é São Paulo, né? Tipo assim, porque no Brasil, o Brasil, ele é a capital, mas dentro do movimento hip-hop, então, que é um movimento negro e periférico, as pessoas se sentirem excluídas. gravações, o movimento hip-hop nasceu, né? Mas, era muito difícil gravar, as pessoas se envolviam muito em fazer o freestyle nos eventos de rap, porque gravar uma música era realmente muito difícil, mesmo para aquelas pessoas ali que eram consideradas a elite, que ele coloca que, tipo assim, é tipo 5% da população vive ali na cidade, na cidade de Cimento, mas mesmo para eles, era um caro, era caro fazer uma gravação, tipo, eu entrevistei o Chatebi, um réper lá, e ele dizia que o carro não tinha, não tinha, só tinha um estúdio que era em Matola, que era na cidade, tipo, zona metropolitana ali de Moçambique. Tinha um estúdio que era em Matola, ele morava em Maputo. e ele que era considerado elite para os outros réperes que vão surgindo depois, que eu vou falando depois, dizia, ah, tinha um carro, a gente tinha um carro que não tinha a bomba, né, tipo assim, a gente não sabia quanto de gasolina tinha, então a gente colocava a gasolina debaixo do banco e ia para o estúdio gravar. Então já teve, já teve vezes que a gente, e a gente pagava uma hora de produção, já teve vezes que a gasolina faltava no meio do caminho e o CadiaB tinha aquela gasolina lá para colocar para a gente poder gravar. E a gravação era um take só, no sentido, e era muito caro, e os caras faziam um take, tipo assim, hoje, tipo a minha última música de rap, eu gravei a voz sem ouvir o instrumental, só eu gravei a voz, o produtor colocou lá o instrumental, todo mundo que vai ver a música, vai ver, porra, caralho, está no meio do instrumental, não sei o que, mas não está, tipo assim, gravei só eu e o microfone, o outro cara é da Finlândia, o outro é de Moçambique, o outro é português que mora na Inglaterra e o outro é um brasileiro que mora no Chile. Então cada um foi gravado, gravando as vozes, o produtor chegou lá e colocou no meio do instrumental e etc. Por isso que eu digo que não precisa conhecer música para fazer rap, você só precisa gravar lá umas coisas rimadas, colocando no Google lá, tipo, dicionário de rimas, você coloca palavras que tem sinônimos e daí você faz e cria o ritmo, o produtor faz o resto. Nesse sentido de inclusão que tem, só que nesse início do rap moçambicano não era assim, nesse início do rap moçambicano era uma fita com o instrumental passando e você tinha que rimar tudo sem errar, você tinha que ver decorado. Você passou 30 minutos para ir lá para a matola, depois você foi para o estúdio e não podia errar de jeito nenhum porque ia passando um instrumental e as pessoas tinham que rimar. Se perdesse a fita, se você errasse, perdesse a fita, tinha que começar tudo de novo. E daí, não tinha direito a errar, entendeu? E daí, geralmente, o estúdio era muito caro para o pessoal fazer a gravação, eram 5, 6 pessoas para dividir aquela hora de gravação, no sentido que um rimava aqui, empurrava o outro ali, agora já sou eu. E é desse jeito, sem errar. Enquanto isso, um enrolau, alguma coisa assim, estava para enrolar e depois vai para a rima. Então, os artistas, eles não possuíam álbuns, eles não possuíam álbuns tipo 91, 92, 93, 94, eles faziam uma música e aquela música era música de trabalho, o resto ia no freestyle mesmo. Ia gravando, marcava o concerto e não tinha várias músicas, tinha uma, duas ali em conjunto, depois ia no improviso, tem até um rap brasileiro que é o Marachal, ele dizia assim, marcava show sem nem ter som, era tudo no free, era ruim, mas eu evoluí. Então, é muito isso, faziam as gravações esporádicas, entregavam na rádio, havia pouca produção de música que joga no moçambique, canazais passavam, sem cobranado, etc e tal. Aí, a invisibilização da linha missal. Existem quatro álbuns gravados em 1997. A maioria dos documentos que eu vou lá perceber, tem lá o som do OQV, esse aqui que é uma coletânea, que não era só de rap, mas que tinha três ou quatro músicas de rap, e tem o som do MC Rodger, que era um músico, com músicas mais voltadas para a festa e tal, não sei o que, aquele negócio meio que inglês e português, não sei o que, não, mais inglês, na verdade. só que, a bandeira do pessoal das outras províncias é assim, esse daí foi tudo depois, foi imitação do nosso. Giovanna. Giovanna foi o primeiro álbum. Eu não consegui, na minha pesquisa, descobrir qual foi o primeiro, mas eu vou chegar à briga e colocar ali essa disputa entre quem é o pioneiro. Todo mundo, das outras dez províncias coloca, o álbum da Beira foi o primeiro que os três álbuns de Maputo, mas o pessoal do Maputo, tipo assim, na dissertação do Tício Citoi, que é o primeiro cara que faz uma dissertação sobre rap moçambicano, está lá o álbum do MC Rodger. Nos blogs, às vezes está o novo som do Moçambique, não é considerado de rap, porque tem algumas músicas de rap e etc, mas no interior é indiscutível, tipo assim, ninguém apresenta, tipo foi dia 12 de maio de 1997, ninguém apresenta, mas a briga está lá se mantendo, não, a história do rap moçambique é feita aqui do interior, a capital aqui que faz uma adaptação e etc, está do interior, das províncias, como chamam. Então, fica nessa disputa de quem seria o alto pioneiro. Aí, o Traíbe Sal, como ele falou, tipo a cidade, hoje é o centro e os bairros, que, como o Thiago falou, tipo a cidade de Cimento e a cidade de Caniço. O pessoal da cidade de Cimento que colocou, fez um grupo coletivo, que hoje, depois, hoje o pessoal chama mais de label, ou como a gente chama aqui, tipo assim, a velha capital, que era um grande grupo para unir todo o rap de Maputo, que seria o Irmandade. Tipo assim, você tinha o Rapes Units, você tinha o 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 e os Apple's Units, que era que mais realizava eventos na época para promover o hip-hop. Porém, o pessoal que morava no Distrito Municipal número 4, não quis aceitar a Irmandade, porque disse, não é Irmandade não, é que a gente vai disputar, porque a gente vê que vocês só concentram os eventos para vocês, então vocês têm os seus grupinhos, então criou um grupo, hoje são amigos até e tal, depois do crescimento do hip-hop, mas na época era rivalidade grande entre o Irmandade e o Bloco 4, que hoje existe até uma associação de desenvolvimento do movimento hip-hop, que foi quem me recebeu lá durante a pesquisa, que é o Bloco 4 Foundation, utilizando o inglês de novo para a expansão do movimento hip-hop, e daí ele que me levou lá para entrevistar as pessoas e tal, e a maioria daquela época fazia parte do Irmandade. Mas o Bloco 4, ele nasce mesmo desse confrontamento de dizer que Irmandade era desirmandade, sabe? Tipo assim, ele nasce desse confronto de que as pessoas que moravam na cidade de Canis não seriam representadas, que tem Laulande, Machanquén e etc. Então, mas é também onde surgem os primeiros grupos de rap lá no Bloco 4 com músicas de intervenção, sobretudo com críticas àquela questão central, tipo assim, enquanto as músicas da maioria do pessoal do Irmandade era aquela questão do inglês, mas vivem assim no inglês, ex, my friend, não sei o que e tal, o pessoal do Bloco 4 nasce com várias disputas, tipo, naquela época o pessoal tinha 15, 16 anos. Então, as letras não eram confrontando assim um sistema político, um sistema social e etc., mas a música se tornava política e social quando o cara falava da realidade, dizendo que estava com dificuldade e etc., e quando também criticava o centro e mostrava essa diferenciação com a dificuldade de transporte, que tipo, até hoje, tipo assim, o Tiago falou sobre o pessoal andar a pé e etc. Até hoje, há uma dificuldade muito grande em transporte, tipo, é acessível, a chapa, o preço, que é tipo, dá 15 centros de euro, tipo 60 centavos de real, mas é tipo uma van que é para 15 pessoas, tem 30 lá dentro. Eu fui naquela van ali, eu fui, gravei minha música com o cara, ele disse, aí tipo assim, vamos de van, não sei o quê e tal, vamos gastar esse dinheiro na cerveja e vamos de van, não sei o quê, não pega a tchopela não. Aí fui, mano, tipo assim, o cara botou o rapper lá conversando comigo, como um quem, estava acondicionado e eu disse, uai, não tem como acontecer um pôde eu conversar aqui não, se eu vi dele já é muito, tipo assim, tá ligado na chapa, apertado, quatro pessoas no banco de trás, cinco pessoas no banco de trás, uma coisa assim, não deu para contar, mas é tipo, é muito apertado. Há o transporte na chapa, o preço acessível, mas é mesmo, tipo, 30 pessoas no lugar que era para ser 15, tá ligado? O trailer do filme acho que mostra isso, é precisamente a cena do trailer. Aí o impulsionamento do movimento hip-hop. ele, para você ver como é interessante, né? Hip-hop ele tem características de ser interventivo, negro, periférico, jovem. Só que o primeiro programa de hip-hop lá de Moçambique é na rádio da Felino, na Rádio Cidade. porque ela não tinha esse caráter de intervenção, então a Rádio Cidade abriu, a Rádio Freino é o partido que está no poder desde 75. Então, mesmo com todo esse controle, que os cunhadores não acostumavam, porque, tipo assim, ela não tem esse caráter interventivo, era feito por um grupo economicamente mais favorecido, não tinha músicas de caráter interventivo, e esse programa, ele chamava um ou outro para fazer um freestyle, colocava aqueles sons que o pessoal fazia, e o resto era música internacional. Era duas horas do programa, música internacional. Esse programa, até hoje, ele está no ar, o Hip-Hop Time, e, inclusive, eu fui lá, falei no programa, e etc, e tal, entrevistou o pessoal do programa. E, logo depois, em 96, surge o grupo Banda Podre, por pessoas que moravam aqui em Portugal, que retornaram ao Moçambique, tipo, aí foi porque, como o cara fala na música, eu vou falar também. Foi porque, tipo assim, foi um problema de casamento da mãe, né? A mãe se desiludiu com o marido, quis logo ir embora para aqui, para Portugal. E daí, o pai casa novamente com a mãe, e chama para ir para Moçambique e volta. Nisso, o Hip-Hop já estava aqui mais movimentado, e etc, a galera cantando em português, e etc. Então, esse pessoal que vai para... os filhos dessa senhora, que voltam para Maputo, eles são os pioneiros em cantar em português. Porque eles... E daí eles mostraram que a música era feita em rima, né? Porque, tipo assim, a galera... Era o mesmo assim... Você pegava os primeiros sonhos do Rap Zunes, era, tipo assim, não tem uma rima, é só palavras em inglês, e a galera está aprendendo a falar inglês, e etc. E tal. Então, a galera, não, é rima. É sexto rap, é rima, e tal. E daí dá para fazer em português, dá para fazer em língua local, dá para fazer em tudo. E o próprio pessoal do Banda Podre, também por essa influência em Portugal, cria... Porque a galera também gastava muita grana para fazer as primeiras músicas. Por quê? Porque ia para estúdio de gravação de outros ritmos musicais. Então, era muito caro para fazer. Aí, o pessoal do Banda Podre, que também tinha essa influência de Lisboa, de Portugal, via que o estúdio podia ser feito mais economicamente, mais barato. Então, fez um estúdio que não precisava dessa... de ser um estúdio de música normal para se fazer o rap. Então, criou o estúdio 2001, o estúdio Kandonga, especializado em rap. Nisso, o Hip Hop Time passou a ter 50% ou mais de música local por causa da gravação da Kandonga. Eles disseram que nem por isso que lançou a Kandonga, era todo dia o pessoal indo gravar, etc. e tal. Tipo, era muita gente indo gravar e fazendo suas músicas para daí aparecer no programa do Hip Hop Time. E daí, não sei se há algo aqui que é o Atenção Desminagem, que na entrevista, né, o cara coloca que é a intenção de juntar todos os rappers de Moçambique, mas... Eu tenho de Maputo. A intenção do Alva era juntar todos os rappers de Moçambique. Então, nasce esse algo Atenção Desminagem. Daí, um grupo lá nascido no... No bloco 4, que é o Giprofeno, faz as primeiras músicas de intervenção gravadas e expandidas, etc. Porque, às vezes, o pessoal até já tinha música de intervenção, mas como o lugar para mostrar era o Hip Hop Time, então o pessoal não mostrava. Mas, assim, tipo, o pessoal grava realmente música de intervenção, que é o Giprofeno, em 2003. E... eles abordam, sobretudo, a morte do Carlos Cardoso, que é o jornalista que estava investigando investigando corrupção no Banco e também investigando o motivo da morte de Samora Machel. Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique, morreu em 1986 e, até hoje, não se sabe, tipo, ele voltava... voltava... parece que se da União Soviética, né? Não, parece que voltava a África do Zimbábue. Voltava do Zimbábue e o avião caiu na África do Sul. E daí, existem três suspeitas principais, mas pode dizer que ele caiu por... do socialismo ter caído por pessoas da África do Sul porque houve o acordo entre o pessoal da... porque, tipo assim, enquanto Samora Machel patrocinava o... o pessoal na África do Sul anti-apartheid, a África do Sul patrocinava a Frelim, que era o partido... a Frelim, não, a Renan, que era o partido de oposição lá em Moçambique. Então, houve esse acordo de paz no qual Samora Machel propõe que a África do Sul colocaram um fim nisso tudo, porém, Samora continuou pagando pro pessoal da África do Apartheid por baixo dos panos, tá ligado? Tipo assim, ele continuou fazendo e daí foi colocado como traição e foi colocado como um dos pontos importantes pra... pra o regime do Apartheid cair na África do Sul. E o terceiro ponto seria... a terceira versão da história seria um acidente normal, que o avião caiu, que o pessoal lá que lá em Moçambique na época não vendia bebida alcoólica, que o piloto tava lá negociando com os caras onde é que tava a bebida alcoólica, quem ia ficar, etc. e tal. E por futilidades o avião caiu por desleixo. Então, existem essas três versões. O Carlos K-12 em 2000 tava muito próximo de descobrir esse motivo, segundo dizem, e daí ele foi morto. Aí, tipo assim, na música do G-Fran, ele era gente boa, mas... o primeiro... ele era gente boa, mas sabia demais, não sei o que e tal. Então, essa música de intervenção social do Carlos Cardoso, essa música fala muito sobre o Carlos Cardoso, mas também utiliza o sample de Samora Machel sobre o ambicioso, que Samora colocava que o ambicioso seria aquele que só pensa em si e era criminoso e que não iria que não iria que, tipo assim, aquele sangue derramado pela independência, quem iria trair seria o próprio ambicioso do próprio partido. Então, na música do 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 entra a fala do Samora Machel e a própria fala entre a fala do ambicioso e a própria música falando desses ambiciosos que provavelmente se a morte tivesse sido negociada também ah, e outra versão que eu falei das próprias pessoas da Freelingo terem mandado derrubar o avião porque queriam queriam corromper mais e o Samora estava travando. Então, eles colocam essa fala do ambicioso com a própria narração do que é o ambicioso hoje que teria feito o regime sem valorizar as pessoas que lutaram pela independência. Então, também falam de falta de estrutura, diferença social, corrupção, prisão. Nisso tudo há o primeiro caso de censura ao récord de intervenção social em Moçambique. Em 2003, essa música foi como todas as outras, sem cobrar nenhuma taxa, o pessoal fazia a música de intervenção social, e o Giprofen na verdade era um álbum, mas a música de trabalho deles era o país da marra benta. Passou uma, duas, três vezes na rádio cidade, depois foi notificado os funcionários a não passar mais essa música. Não foi uma censura, tipo assim, no Brasil teve censura em 1999 da música da facção central pela promotoria de justiça. Lá não precisou disso, como era censura. O diretor da rádio fez um documento, entregou a todos os funcionários de que não passasse mais a música do Giprofen. Nisso, o Giprofen tomou o conhecimento, foi para os jornais que faziam oposição, foi para a rádio, para os jornais e para a televisão que não eram ligadas da feminina, denunciou e a música passou a ser mais tocada do que era na rádio cidade. Então, eles viram que a estratégia de censura não foi tão interessante e daí a música está sendo falada até agora aqui, não é isso, não foi uma estratégia muito interessante. Isso, eu vou poder falar também da música As Mentiras da Verdade. A música As Mentiras da Verdade do Azagaya, que é quatro anos depois, 2007, ela também era a música o Azagaya fez essa música para lançar o seu primeiro álbum, Babalazzi. Então, essa música foi a música de trabalho dele e antes de lançar o álbum, tipo assim, ele começou a carreira ali no final da década de 90, fez o seu grupo chamado Dinastia Banto, que foi o primeiro, Banto é considerado a etnia do sul da África, África do Sul, Zimbabue, Suazilândia, Moçambique e tal, então, ele colocou essa Dinastia Banto nesse sentido de construir uma identidade moçambicana e falar sobre temas moçambicanos, porque a crítica que o Azagaya tinha era de que como o rap ele veio por influência de Brasil, ele, tipo assim, ele não veio por influência, ele veio por influência dos Estados Unidos e da Alemanha, mas ele passa a ser em português por influência ao Brasil e Portugal, mas sobretudo o Brasil, porque, tipo assim, nessa época que começa a cantar em português é também na época que Gabriel, o pensador assina com a Sony no Brasil e ele passa a ser muito tocado em Moçambique, Angola e influencia também a se criar esse rap de intervenção. Nesse sentido, o... a Dinastia Banto por que colocar local? Porque ele dizia que parecia muito com a realidade brasileira os rappers que eram feitos em Moçambique, tipo assim, o pessoal falava favela, não sei o que, tipo assim, o favela nem sequer existia lá na realidade no Sabicane, assim, na Bicanícia, etc. Então, tinha muita música que falava da... parecia a realidade brasileira, não se colocava nos temas locais. Então, o Dinastia Banto que é o grupo da Zagaia, ele preocupa-se com essa criação de uma identidade local no Rapmos. Rapmos é como o pessoal chama o Rap no Sabicane. Então, é... a música As Mentiras da Verdade é uma música que ganhou grande repercussão e... houve a disputa entre os sociólogos porque ganhou tanta repercussão que virou questão acadêmica. Então, o Elísio... o Elísio Macamo ele colocava que a música era irresponsável irresponsável porque é uma música que ele pega as suposições do pessoal e coloca assim e se eu dissesse que Samora foi foi feita... e se eu dissesse que Samora foi morto por aliados e se eu dissesse... é uma música de suposição e que é sempre assim se eu dissesse... mas também teve gente a defender a música diziam... é a arte a expressão do jovem não é uma teoria social não é um inquérito policial o jovem pode fazer o que ele quiser tipo é arte ele pode colocar então era essa música que ela tinha muito esse caráter de suposição e ele coloca e se eu te dissesse que... não, na verdade essa já foi no País da Marra Benta que ele coloca que no País da Marra Benta o pessoal coloca Carlos Cardoso foi morto por uma pessoa próxima a ele que foi no enteiro e abraçou a viúva solidarizando até o País da Marra Benta coloca esse mas aí eles colocam a morte de Carlos Cardoso não foi não tinha sido descoberta na época ele coloca isso tanto que aí ele coloca se eu te dissesse Carlos também foi morto por um amigo próximo e etc e o Simba Simba Macaú que é o era o principal informante do Carlos Cardoso então o Carlos Cardoso foi morto em 2000 e o Simba Simba em 2001 além disso ele coloca que o País está totalmente vendido para empresas de fora no qual ele coloca como neocolonialismo também fala que a universidade está burlada o que se conta a história lá é só é só endeusamento para a Frenime que ali não é a história real também coloca que é então a história é má contada fala sobre para se conseguir emprego em estatais é necessário não ter a pele tão escura para se mostrar para se negociar com negociadores racistas também fala que a oposição lá é falsa que a oposição não é tipo assim é só fachada a oposição não 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 tipo está lá só com um papel representante para se mostrar que é uma democracia também fala da polícia corrupta que tanto na corrupção fala tanto da violência policial como também das pessoas negociarem para não serem para não serem presos tipo assim eu presenciei isso duas vezes a polícia corrupta lá eu estava lá com um amigo meu dirigindo voltando da noite lá e e e e daí é o meu amigo disse que não tinha bebido e os caras dizem ah mas não sei o que tal não sei o que não sei o que mas é o estrangeiro aí tipo a gente estava voltando de uma balada de noite e o cara o policial até meu amigo teve que conversar 40 minutos tipo assim vamos lá para o brincar do policial não sei o que e tal e e daí enquanto o o meu amigo não foi firme o meu amigo moçomicano não foi firme e dizer vamos lá fazer o teste não sei o que do bafômetro eu não me vi enquanto não aconteceu isso durante 40 minutos o policial não parou de perturbar dizer mas é só dar mil metros aí não sei o que não precisa dessa fusão toda tudo assim era desse jeito então eu percebi e o pessoal disse assim rapaz você aqui a polícia é desse jeito eles vão me arrumar um jeito de querer tomar uma grana tipo assim o cara podia até realmente estar alcoolizado bastante ele queria mesmo só uma grana mesmo tipo meu petcar seria tipo 13 euros além disso ele coloca que as ONGs trazem uma Moçambique pior do que realmente é para conseguir verba do estrangeiro e etc e tal então ele coloca na música também que as ONGs não são as ONGs locais são uma forma de negócio e a própria e a própria a própria a própria a própria também é uma forma de negócio para as ONGs e tudo isso com a ajuda dos veículos de comunicação que constatam aqueles dados então ele trouxe tudo isso na música de 2007 as mentiras da verdade muita coisa em suposição o que ele não sabia que era a verdade era a suposição e se eu te dissesse então essa música também foi censurada de uma forma diferente da outra porque o o pessoal do Giprofem pegou o documento e levou para os veículos de comunicação de veículos de comunicação rivais já o Giprofem já o Zagaia não o Zagaia o diretor da rádio falou para o pessoal não passar mais a música mas não fez nenhum documento aí era costumeiro que todo mundo que fazia música lá em Moçambique e a sua música transmitida na Rádio Cidade então a Zagaia ligou para o DJ no qual ele entregou a música perguntando por que no Hip Hop Time não estava passando mais a música dele e aí o cara respondeu para o Dilleton não deixou não mas por que não o Dilleton não deixou e tal não vai colocar não diga que foi eu que disse aí o Zagaia foi na entrevista para os outros veículos de comunicação falando que a Rádio Cidade tinha censurado a música dele nisso os jornais vão entrevistar a Rádio Cidade para saber a versão do diretor da Rádio o diretor da Rádio marca uma entrevista com a Zagaia na mesma hora que marca a entrevista do jornal para dizer não, não houve censura nenhuma o Zagaia inclusive está dando entrevista aqui na rádio agora tipo assim nessa questão então ficou esse disse não disse sobre a censura ou não mas o interessante é o seguinte que a televisão de Moçambique a televisão de Moçambique é a TVM que é a televisão ligada ao partido do poder com a Frenimo nunca entrevistou o Zagaia nunca passou também Ivete e outra repartida da inversão social nunca passou o olho vivo porém a Zagaia foi presa em 2011 por estar portando uma quantidade pequena de suruma que é maconha que é maconha né a rádio a televisão Moçambique utilizou toda a estrutura que tinha para passar ao vivo a prisão do Zagaia entendeu tipo assim esse personagem público que nunca mostrei uma música agora é um personagem público tipo assim ele disse o pessoal nem me conhece porque agora está mostrando eu só não sei relevante para descredibilizar aquele jovem que fazia intervenção contra o governo então ouvi isso outra coisa e outra coisa fodida do Zagaia foi o seguinte em 2015 já estou falando há quanto tempo já estou falando 48 minutos foda-se então tem metade dos bichos então o Zagaia ele tenta fechar em 10 ok vai ficar mais ou menos o tempo em 2015 o Zagaia teve um tumor do cérebro ele teve que operar na China porque o Moçambique não tinha estrutura suficiente para fazer essa cirurgia o que aconteceu os caras que ele criticava foram ele foi feita uma campanha pública para para a cirurgia do Zagaia os próprios caras que ele criticava foram os primeiros a bancar essa cirurgia no tumor do Zagaia os caras do governo participou e etc para ver se silenciava o cara aí a gente vai ver a linha Bissau se estruturando porque tipo assim enquanto a gente vê os diálogos do Sussu e assim na minha própria pesquisa eu conheci mais sobre o rap tem Maputo era uma forma de estabelecer esse diálogo do Sussu mas essa música se não fosse a TV do rapper chamado extraterrestre ele muda a minha percepção a minha própria percepção do rap moçambicano que é tipo assim a música é criticando a televisão e a concentração de informação do rap moçambicano para Maputo ele coloca se não fosse a TV você nem era MC que é tipo o cara que é lá do Ximoi de de uma cidade de outra que tipo criticando a questão e a gente vê que só existe um canal de televisão que não é em Maputo que é STV as outras todas TVM RTP África Miramar Maná Plint tudo isso TVN Apendia do Mocambique todas as outras são de Maputo então às vezes também não existe a estrutura para ir para as outras províncias e o pessoal faz essas críticas aí esse festival aqui projeto para promover o interior para que abraça a visibilidade esse esse projeto aqui o Punhos no Ar está na terceira edição é uma edição por ano que busca pegar pelo menos um réper de cada província cada um das outras províncias para cantar nesse festival e e e daí é mas só que tipo a distância entre a província lá do oeste do norte para para o sul que é onde fica Maputo é tipo é Rio Grande Norte de São Paulo é muito difícil então os caras conseguiram na primeira edição no intuito conseguiram trazer todas as províncias na segunda já trouxe de nove na terceira trouxe de oito mas assim tem um projeto interessante de 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 unir as várias províncias para mostrar um hip hop nacional né mas aí aqui existe o outro que é a Saifa Perseguição que é o produtor da tipo assim se eu não consigo ir para todas as províncias se eu não consigo trazer todo mundo de todas as províncias para vir para cá eu pelo menos vou para todas que é a Saifa Perseguição essa aqui também é feita no shimboio que o que é uma Saifa Saifa é tipo você coloca um instrumental para várias pessoas rimarem que tipo eles vêm que é no sentido de tipo todo mundo conseguir rimar naquela mesma música então é na rua chamada lá pelo pessoal como Vila Perigosa que é que é como é chamada 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 shimboio é aqui os vários rappers do do shimboio cantando vem cada um para cantar na Saifa para relembrar aquele tempo que era gravação untake entendeu é tipo assim aí coloca o beat coloca o instrumento e as pessoas vão rimando e aí o que é interessante que é o Yanji um rapper que por causa do punhos no ar foi pela primeira vez a Maputo então e hoje ele é de Yanrimi uma cidade na província de Yambani que tem 3 mil habitantes e hoje ele é um dos principais rappers de Moçambique e tem um clipe que é do Vietoacite tipo falando sobre atravessar o vento da cidade então ele coloca aqui as caras ele rimando lá na Yanjim uma casa local e etc a marimba que é a timbila que é considerada patrimônio material da unesco que é um instrumento local e é de lá então ele fala sobre as pessoas que nasceram em Yambani e etc e tal e aqui na praia no hotel que eles ficaram no praia ficando por um no zoar e eles aqui rimando em frente a praia lá no hotel e etc então sobre a questão de atravessar o gueto pra cidade que é essa vitória tá ligado então o diálogo o diálogo sul-sul ele não é por si só uma é tipo assim existem outros diálogos que pra o cara rimar em Maputo foi uma grande vitória pra ele é aqui é a questão da história né como a história é contada em cada espaço Samora Bachel nas músicas do rap moçambicano é considerado um ídolo uma pessoa um exemplo a seguir e etc e tal na rima dos caras da beira do grupo chamado é tipo assim Yo-Yo coloca sempre o Yo-Yo que é tipo assim ele coloca aqui porque tá muito ruim de ver Yo-Yo Fit Samora Bachel o que é Fit é uma apagar a luz ver se que é melhor acho que tá por causa que tá mas é só isso eu explico o Fit é quando tem uma participação tipo assim a música é minha eu chamo lá o Alex pra fazer um Fit tipo ele faz a participação mas ele colocou tantas participações de Samora Bachel durante a música que aí ele chamou de Fit ele não chamou de Simple então ele coloca Yo-Yo Fit Samora Bachel pra falar sobre as questões sociais também fala sobre os Mangermas na música os Mangermas é o pessoal que foi pra Alemanha naquele acordo que eu falei no início da apresentação foi pra Alemanha porque eles foram enganados não receberam todo o acordo era tipo dar uma parte do salário pra eles e outra parte pra família não foi cumprido esse acordo a família ficou tipo assim abandonada pelo governo e o pessoal só soube quando voltou e criou os Mangermas que fazem manifestação toda quarta-feira uma passeata toda quarta-feira desde 92 pra reclamar os direitos sociais que não foram pagos já foi pago uma parte mas ainda não foi pago tudo Mangermas significa Made in German é tipo Mangermas que aí eles mostram imagens dos Mangermas e etc o próprio Azagai que eu já falei se veste de Samara Machel em um clipe são colocados sempre de Samara Machel pra mostrar a questão do ambicioso não ser das pessoas não cumprirem o que foi a luta da independência porém lá na beira a política moçambicana é muito dicotômica no sentido que é é frelimo quase hegemônico mas existem algumas cidades que a Renan não ganha e existe o movimento democrático moçambique o MDM que ele só ganha em uma cidade ele foi criado recentemente que é na cidade da beira que é o David Simango filho do Urias Simango em 69 ele foi durante o proíduo da luta de independência o vice-presidente do da frelimo como movimento de independência depois que o Eduardo Mandani o líder da frelimo morre ele assuma a liderança e depois perde essa liderança e é dividida por três entre eles Samora Matiel e Marco Lino do Santos depois ele é expulso da frelimo quando ele é considerado um um tirano concentrador que não queria independência etc e tal e ele é expulso do da frelimo só que ele na beira é considerado um herói o Urias Simango então a música e o Samora Machel que é considerado tirano aí imagina tá aqui na beira ele xingando Samora Machel elogiando o Urias Simango e as pessoas lá com a mão alta é esse mesmo não sei o que só que o duplo V foi convidado pro punhos no ar pra criticar Samora Machel lá em Maputo quando ele começa a criticar Samora Machel em Maputo 50% do pessoal sai do palco 50% da 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 do público sai tá ligado tipo assim porque essa decodomia da história né etc enfrentou de cara cara o tirano nacional que aí o filho do David Simango da beira do MDM ganha pra pra Edil lá na MDM fora na beira na cidade da beira segunda maior cidade mas em outra cidade a MDM quando quer disputar nacional perde bastante Edil seria o vereador parlamentar o presidente da presidente da câmara do prefeito da câmara é o prefeito presidente da câmara aqui e o prefeito no Brasil isso isso tá então é esse o posto dele né é aí outra linha abissal é as línguas né porque tipo assim o português a única língua oficial né segundo o censo do MC 10% da população falava português os documentos o material escolar todo em português porém você tem na época que o rap surge mais de 50 da população analfabeta hoje 58,8% alfabeto e as pessoas rimam em português como forma de reconhecer eu pego uma língua é reconhecida por 27% da população como língua materna 27% da população reconhece uma língua só mas existe 41 línguas locais aí tipo esse poder inclusivo esse poder inclusivo do rap sendo cantado em português também não era tão inclusivo ainda aí rola o grupo estipo de baú o primeiro é o cantar em língua local em ronga e em chu que aí eles são sempre considerados muitas vezes são considerados como irresponsáveis como alguém que não vai expandir a sua música vai fazer com que o rap fique a um grupo restrito mas foi o primeiro que conseguiu dialogar com o público mais velho sobretudo que é onde está a maior parte do analfabeto colocou também instrumentos locais estrico de baú em ronga significa fogo que é onde os senhores mais velhos passavam conhecimento uma fogueira para os mais jovens tipo na questão da cultura oral então eu estico de baú em 98 pioneiro a cantar em língua local e mostra essa língua bissau porque tipo assim você vai pegar línguas que 100 mil pessoas 150 mil pessoas falam essa língua então muitas vezes você vai ficar restrito a esse público mas aí o estico de baú passou a fazer parcerias com o pessoal que canta barra benta passou a a fazer parcerias com com várias pessoas eu vou fazer uma parceria com eles também eles passaram a cantar em língua local e conseguiu vencer essa barreira porque muitas vezes essa questão da língua que vem desde da colonização o estatuto do assimilado que era tipo assim onde as pessoas quem assinasse o estatuto do assimilado assinasse como como Portugal como uma cultura mais uma cultura superior e adaptasse aos hábitos de Portugal poderia frequentar os espaços da cidade de cimento então nisso teria que parar de falar em língua local apesar de existir vários colonos analfabetos a pessoa só conseguiria ser assimilado se falasse português também nisso o português foi institucionalizado para os assimilados depois com o Samora Maché o Samora Maché também colocou a necessidade de união com o Moçambique e construir o Homem Novo e daí com a construção do Homem Novo novamente as línguas locais silenciadas então foi muito ousado do estipo de baúla cantar em língua local mas depois eles passaram a vir da referência e daí as próprias pessoas que cantavam em português colocavam uma ou outra palavra em língua local e eles brincam que são os desenhadores da língua tipo assim não sabem realmente falar a língua só apenas desenham a língua mas o interessante é que o próprio SG que nos vemos do lado esquerdo do lado direito desse do lado caso é esse aqui ele é professor de inglês e daí ele utiliza o rap como técnica de comunicação e de aprendizagem para as crianças que aí ele ele coloca aqui tipo essa questão de ser inclusivo né que tipo tipo assim faça vocês aí pra mim tipo assim nas crianças aprenderem a falar inglês com mais facilidade ele utiliza técnicas do rap e etc tipo assim eu falei em bossoró né então as outras crianças tipo assim já criou um ritmo musical a gente aqui né tipo é isso que ele utiliza em sala de aula pra facilitar a nossa influência é vai ser o tema rap feminista então as mulheres participam do hip hop desde da década de 90 no grupo rap eles vão isso aqui ele primeiro lá que promovia a gente não participa mas aí você vai contar eles perceberam a necessidade de ter uma voz feminina e etc e colocaram a Gina Peppa porém muitas mulheres é apareceram no no rap moçambicano né mas a maioria elas elas desistiram por questões de assédio por questão é de de ofertas por oportunidades a questão de de na entrevista tipo assim as meninas que fizeram Family MCs que era um grupo de união das meninas das mulheres elas colocaram que o o repórter que foi entrevistar elas não perguntaram nada sobre a busca só ficaram pechelando mas o hip hop é pra homem e não sei o que vocês estão fazendo e etc a voz ser mais aguda do que a dos homens é muitas 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 questionamentos que que foram feitos pra pras mulheres então e apesar disso a Fet Lara ela ganhou em 2004 dois anos no o a melhor música de rap moçambicano é na época ganhando pelo uma música feita lá no 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 atenção desminagem é um músico muito forte que é a raciocínia que é sobre a questão de se educar de estudar de a dificuldade que é estudar de uma dificuldade da mulher enfrentar essa questão do estudo então a Fet Lara ganhou mas mesmo assim as mulheres desistem a Ginda Peppa ela passou vários anos em gravar felizmente gravou nesse ano com a Zagaia uma música que está muito 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 boa mas assim ela não tem aquela carreira continuada e tem talento maior do que muitas réplicas muitos e muitas tanto homens como mulheres réplicas que eu vi por aí então as mulheres sempre questionam isso e aí qual é a estratégia de todos esses três grupos Fernando MC Imperial Ladies Reprodução Feminina isso também vai se repetir em Portugal no Brasil e etc juntar todas as mulheres que fazem réplicas e criar o grupo por conjunto e por juntar as humanidades exatamente aí o Family MC tipo as mulheres MC a Imperial Ladies e a Revolução Feminina Sororidade é a sororidade juntar o maior número de mulheres para daí fazer os projetos mas mesmo assim o Imperial Ladies o Family MC durou dois anos o Imperial Ladies durou só um o Revolução Feminina que foi criado há dois anos atrás está aí né espero que continue e que ele faz a música muito boa aí eu penso nessa maximização da linha de sal como eu coloco no tema imagina Jay Spee que é um artista que nasceu na Suazilândia país vizinho vou colocar só um dado da Suazilândia que pra gente perceber o quanto é complicado essa realidade lá lógico que existe pra mim coisa positiva mas o o rei lá que lá ainda é reinado em Suazilândia o rei da Suazilândia mandou um desfilar 10 mil virgens de seios de fora pra ele escolher uma pra casar todo ano no dia do aniversário dele ele casa com uma 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 mulher virgem que ele escolheu entre as 10 mil então a Jay Spee foi buscar essa realidade foi falar do feminismo lá em Moçambique cantando em língua Suazil algumas vezes no inglês e tal mas cantando em língua Suazilândia imagina a maximização da linha de sal pra ela estrangeira morando em Moçambique mulher e tal o Amandu artista do Tete que também fala em língua local algumas músicas mora numa província no norte de Moçambique fazendo rap um movimento marginalizado sendo mulher cantando em língua local morando numa província distante então é o é o último slide não quer dizer o último o próximo mas é o último tema na verdade o último próximo que eu ia apertar então a gente tem a Ivete que é uma rapper que mantém a rapper mulher que se mantém há mais tempo com regularidade ela é advogada professora da Universidade Eduardo Mandley e rapper na época que ela começou a cantar rap ela era presidente da Associação dos Estudantes de Direito e daí todos os estudantes da Associação de Direito disseram você vai fazer o que? você vai acabar com a nossa instituição sendo rapper tipo não vá fazer isso que é um movimento marginalizado e tal e tal e aí ela manteve-se ela continua nessa produção do rap feminista é assim tipo uma voz e fala muito na música Mulher ou ainda que é uma música que eu recomendo para todos vocês ela fala sobre a violência de gênero a disparidade de espaço para a mulher entre homens que traz como da política da política mais acessível para os homens mulheres muitas vezes com espaço representativo a educação e o campo de trabalho tipo com mais ocupação para os homens tipo assim maior número de enalfabetos mulheres menor número de mulheres na faculdade maior número de homens no posto de trabalho e no próximo artigo que eu estou produzindo através da música dela eu vou pegar a letra dela e comparar com as estatísticas da unidade do censo e a questão do lobo que é o preço da noiva que é tipo assim quando a mulher quer casar a família da mulher estabelece um preço de acordo com o histórico dela e o noivo paga e daí para se valorizar a noiva então ela questiona essa questão do lobo na entrevista que eu fiz com ela porque ela disse que o lobo tem todo o ritual na entrevista que eu fiz com ela eu perguntei o que ela achava do lobo ela disse que o valor era para se manter simbólico no sentido de ser tipo 10 centimos 1 euro 2 euros mas como ritual deveria se manter porque o colonialismo apaga tudo e como um dos restos do colonialismo para os ancestrais porque existe todo o ritual dos ancestrais e etc ela disse que não seria anti-lobolo seria anti-negociação mercantil de acordo com o que eu entrevistei ela tipo assim não se colocar um valor tipo 100 euros 200 euros mil euros que realmente caracteriza uma venda da mulher se manter um valor simbólico mas todo o ritual que envolve o lobo se manter como uma característica identitária local porque ela disse se já a colonialismo já destruiu tudo nós destruir mais uma coisa assim não vou fazer não vou levantar essa bandeira mas também sou totalmente contra a negociação de mulheres também na motivação genital ela também coloca na música e é isso obrigado obrigado